Música Cantor famoso é encontrado morto a bala o mundo cantor sul-coreano Kim Jong-un, conhecido como Jong-un e principal vocalista do grupo de K-pop chiné, morreu nesta segunda-feira, 18, aos 27 anos, informa a imprensa local. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Jong-un foi encontrado inconsciente em um apartamento em Seul, informou a agência de notícias Yonhap, sem dar mais detalhes. O canal de notícias YTN relatou que o cantor havia dado entrada em uma residência alugada por duas noites e que foi encontrado inconsciente pela polícia. O portal Correaboo, que cobre notícias sobre a Correia do Sul, reproduziu uma nota, leia, abaixo, a íntegra, divulgada pela produtora SM Entertainment, que agência grupos como o Super Junior e o próprio chiné. Lamentamos por sermos portadores de notícias tão trágicas e desoladoras. No dia 18 de dezembro, o Jong-un, do chiné, nos deixou muito repentinamente, diz o texto. Ele foi encontrado inconsciente em uma casa em Chung-dong-dong, Seul, e foi levado rapidamente a um hospital próximo, mas foi declarado morto. Legenda por Sônia Ruberti